Hey galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês pessoal como fazer roupas aqui no Roblox, isso mesmo gente Pelo celular, sem prêmio, sem grupo, sem Robux, isso mesmo gente Vocês podem até estar usando roupas sem Robux, mas parece que você comprou com Robux né gente E uma dica que eu dou isso pra vocês é roupas pretas tá Mas então pessoal, vamos lá pro vídeo, mas antes deixa o like aí embaixo se você ainda não deixou E comenta aí embaixo, compartilha o canal pra gente chegar logo mais de 2 mil inscritos pra eu estar fazendo um sorteio de 300 Robux Isso mesmo pessoal, 300 Robux, espero muito que vocês gostem E é isso pessoal, é super fácil que eu vou ensinar pra vocês hoje, beijos e bora lá pro vídeo gente Então pessoal, já estou aqui na tela do meu celular gente E o primeiro aplicativo que a gente vai estar utilizando né, um dos mais importantes é o Pinterest Isso mesmo gente, ó, tá meio lagado aqui no gravador, mas ok Daí quando você entrar, você vai precisar t-shirt Roblox PNG E vai aparecer várias dessas pretas né gente, que é as mais comuns para estar usando Tem muitas, muitas mesmo gente, tipo essa aqui é muito fofa né Mas deixa eu ver, ó, acessório também gente Tem vários acessórios, você pode estar pegando acessório do Roblox mesmo Pode estar recortando e depois colocando na sua personagem né, da mesma forma que eu estou fazendo aqui Ó gente, tem vários... Ai gente, eu gostei dessa preta aqui Adorei, ela tá com esse negócio new time Mas aí é só a gente tirar né Daí você vai aqui em baixar a imagem Agora vamos pro próximo aplicativo Próximo aplicativo aqui então gente, é o Ibis Paint né, eu uso ele bastante Você vai pegar aqui um fundo branco mesmo gente, ou preto Qual você tiver E pessoal, tem que ser quadrado, tá, um por um Pra dar certo Você vai vir aqui gente, ó Deixa eu ver Aqui ó, nessa câmera Aí você vai colocar a sua foto Depois de até colocar, gente, só você Arrastar ela pra cima Deixar tudo perfeitinho O jeito tem que ficar né gente Tem que ser um por um, senão vai ficar com bordas brancas Daí gente, se você não gostou direito Você pode Estar pegando a camada Pode estar aqui vindo e mover E colocar certinho Ou até maior né, se você quiser gente Daí depois gente Vocês vão pegar o preto né, a cor preta E tirar esse nome né gente Se você for escolher essa blusa Mas se você não for escolher essa blusa, tudo bem Mas aí, tipo, se você quiser tirar alguma coisa dessa roupa Mudar o estilo e tal Você pode mudar, tá gente Aqui no IBSP a gente pode fazer muitas coisas Depois é só salvar em PNG Aqui no Google Chrome, tá gente Você vai, você tá entrando aqui No seu perfil do Roblox É só você pesquisar em roblox.com E daí você entra no link E depois coloca sua senha Daí pessoal Para ficar assim em versão para computador Pra você fazer o seu assistir Você só vai vir aqui na configuração né Como eu mostrei pra vocês E colocar em versão para computador Depois você vai aqui em criar gente Isso mesmo Em criar Porque é ali que a gente vai fazer É ali onde nos PC Que as pessoas fazem jogos e tal Aqui gente Você vai aproximar a sua tela Como eu estou fazendo E vai vir aqui em T-shirts Não é shirts, nem pants, nem pants Nem use artist É T-shirts, tá bom E é aquela que estava com circulado Como você sabe Aqui eu já fiz algumas roupas Gente, já fiz até roupa feia Mas elas saíram do jogo Então foi até bom Daí você vai vir aqui gente Em escolher arquivo E depois você vai apertar E vai escolher o arquivo Aqui também né gente Agora é obrigatório Você mudar o nome Da sua T-shirt Porque senão gente Ela pode dar problema Em sair do jogo Mesmo que tenha demorado Um século pra você fazer Ou você pegou lá Do Do Pinterest mesmo Mas mesmo assim A gente pode dar algum problema Daí você vai aqui Em upload Daí ela vai estar Salvando gente Depois ela vai estar Só esperar uns segundos Ela vai estar Lá no seu Roblox Daí pessoal Aqui no Roblox Você já vai poder ver A sua roupa Aí gente Eu tô mostrando aqui pra vocês A bolsa que eu fiz Que eu achei muito fofinha Gente, eu peguei lá do Roblox mesmo Só fui lá no Eraser Cortei as bordas E pronto gente Ficou assim Super bonitinho Se vocês quiserem Que eu ensine A fazer acessórios É Só vocês deixarem Nos comentários Daí aqui Você vai ter que colocar Uma roupa preta Pra estar utilizando Né gente A sua T-shirt Aí você vê aqui Camisetas E já vai estar aqui A sua T-shirt Essa aqui é a T-shirt Que eu fiz Com vocês Daí gente Também tem essa aqui Que eu fiz também Também Eu fiz essa aqui também Gente Ó Tá um pouco bugado Mas ela também é bonita Fiz entre outras Também Super feias Que eu quero apagar do jogo Mas eu não tô conseguindo E é isso pessoal Espero muito Que tenham gostado Desse tutorial Né gente É muito bonito Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like Aí embaixo Pra eu só Para ajudar E se a gente Botar mais de 50 likes Nesse vídeo Eu faço Sorteio E faço live Também Que eu sei Que vocês gostam Bastante Então pessoal Se vocês Fizerem Algumas dessas T-shirts Camisetas Né Como vocês Falam É Eu recomendo Que façam Gente Mas não usem Com outras Blusas Usem com Blusas Pretas Ou vocês Podem fazer Um acessório Tá Que se vocês Quiserem que eu Ensine a vocês Fazerem um acessório É só deixar aí nos comentários Que eu ensino vocês A fazerem Tá bom Mas aí Fica pra outro vídeo Né gente Mas então pessoal É Eu ensinei Bem direitinho A vocês Cada detalhe Porque eu não queria Que vocês ensinem Nenhum detalhe Mas é isso pessoal Beijos E Bye Bye